E se hoje fosse nosso último dia? E se hoje soubéssemos que temos apenas uma semana, ou um mês, ou um ano, como viveríamos? Com quem estaríamos? Onde? Fazendo o quê? Se pudéssemos voltar atrás e voltar a viver, o que não faríamos? O que faríamos diferente? O que faríamos que não fizemos? O que diríamos que calamos? O que calaríamos do que falamos? Essas perguntas e muitas outras voltam a nós todos os anos em Rosh Hashanah. O som do Shofar nos chama e vibra dentro e fora de nós para nos ajudar a lembrar, para guardar o melhor e evitar que morra. E para melhorar o pendente. Esse é Rosh Hashanah, muito mais ainda, que nos mostrou com essa pandemia que todos somos vulneráveis, mas que todos podemos também ajudar e salvar. Nesse Rosh Hashanah, vamos ser ainda mais solidários e vamos ser ainda mais responsáveis para podermos viver uma vida mais significativa, que valha mais a pena. J'ai adorado.